Salve família, tamo junto, tamo misturado. Fiquei apavorado agora família. Lembra o caso da ração contaminada, ou melhor, que está sob suspeita de contaminação? No vídeo de hoje eu vou te trazer o veterinário que atendeu mais de 20 pets que supostamente foram contaminados por essa ração. As declarações dele impressionam. Vou te falar o que ele falou desses atendimentos, o que aconteceu na opinião dele, se é culpa da ração ou não. Vou te falar também que tem muitos tutores, donos dos pets que foram contaminados, intoxicados, melhor falando, reclamando que a empresa não forneceu o resultado dos exames. Não divulgou, não publicou eles. Eles estão pedindo e não veio nenhuma resposta para esses tutores. Ah, mas professor, eu nem estou sabendo dessa história. Olha, vou fazer aqui um resumão para você, porque no final do vídeo eu vou te deixar um outro vídeo completo para te entender tudo. Família, alguns pets sofreram intoxicação e todos eles tinham algo em comum. Estavam comendo ração da empresa Nutrate, mais especificadamente a ração Sr. Cat. E logo eles estão suspeitando que essa contaminação veio da ração. A empresa tomou algumas medidas, recolheu todo o lote que supostamente estava contaminado, mandou para análise, inclusive em outros estados da federação, fez uma limpa na fábrica e disse que os resultados que chegaram até o momento não consta nenhuma contaminação, deram todos negativos. E o que essa intoxicação causou? Ela causou o óbito de alguns animais, família, e também a paraplegia. Ou seja, é uma coisa grave. Por isso que é importante tu compartilhar o vídeo e deixar teu like. Tu já estava sabendo desse assunto, dessa ração? Compartilha com aquele amigo que tem um pet que pode estar dando essa ração. Então a gente tem que deixar eles alerta, saber o que está acontecendo. Mas hoje eu vou te falar sobre a atualização, sobre a perspectiva do veterinário que atendeu esses pets. Mais precisamente esses gatos, família. Eu peguei todas as informações nessa reportagem aqui. O médico veterinário é o Sr. Oward Bartolomeu. E ele atendeu cerca de 20 gatos que foram vítima dessa suposta intoxicação. E qual é a grande declaração dele, até certo ponto que me apavorou, bombástica foi. É muito improvável que haja outra fonte de contaminação que não seja apontada pelos tutores. E o que os tutores disseram? Que foi a ração Nutrat que causou essa contaminação. Por isso que eu fiquei bastante preocupado. Tu não ficaria? Desses gatos que ele atendeu, 5 gatos vieram a óbito. E o que os tutores estão reclamando? Que inclusive consta na reportagem. Que a empresa não divulgou os resultados dos exames. Ela apenas diz negativo. Eles querem saber todo o resultado. Todos que foram feitos. E a empresa ainda não divulgou. O veterinário disse que atendeu, só no mês de fevereiro, 5 gatos que estavam intoxicados. E todos eles tinham algo em comum. Comeram a ração Sr. Cat da empresa Nutrax de lote 00026, fabricado em 15 de 1 de 2024. Depois veio mais 18 gatos com os mesmos sintomas que comeram a mesma ração, que comeram o mesmo lote na mesma data de fabricação. E aí, quero saber a tua opinião. Tu acha que realmente foi a ração que contaminou os gatos, que causou essa intoxicação? Comenta aqui. Agora o veterinário faz uma ressalva. Ele pondera também. Ele diz que não dá pra afirmar que foi a fábrica, que foi na fabricação essa contaminação. Ele vai precisar dos exames. Mas ele diz, é difícil que não seja, que seja apenas uma coincidência. Ele também ventilou algumas hipóteses, família. Ele diz que pode ter havido uma intoxicação alimentar ligada ao botulismo, que é a toxina de uma bactéria. E que essa pode ser encontrada, inclusive, na matéria-prima. Então, às vezes, a matéria-prima que chegou na empresa já estava contaminada com botulismo. Ele também diz que pode ter havido um problema na esteira, no armazenamento comercial, inclusive fora da produção. É o que eu falei no vídeo anterior. Eu disse, essa ração, esse lote pode estar contaminado? Pode. Mas não necessariamente na fabricação. Pode ser no lugar que foi fabricada? Pode. Pode ser na empresa? Pode. Mas pode ser no transporte? Pode. Pode ser na loja que vendeu? Pode. Pode ser até na casa dos tutores? Também. Outra hipótese que ele ventilou foi uma intoxicação por caramujo, que dá os mesmos sintomas que foi apresentado nesses gatos que comeram essa ração. Mas daí o veterinário falou que acha pouco provável. Por quê? Porque daí todos os gatos teriam que morar na mesma casa e todos terem comido caramujo. Compreendeu? A empresa emitiu uma nota e ela ressalta que nem que ela fez os testes e todos os testes até agora que foram concluídos, todos deram negativos. Agora eu vou deixar rolando o primeiro vídeo, que ali tu vai ver o que eu te explico tudo, tem as notícias, tem as informações, o que a advogada falou, o que os tutores estão falando, o que a empresa falou, tá muito completo. Olha e já compartilha o vídeo. Olha, a advogada e ativista Vanessa Facundes afirmou que uma série de donos de pet procuraram ela. E o que que relataram? Que gatos que comeram a marca de ração que daqui a pouco eu vou te falar, vieram a óbito. Que gatos que comeram essa marca de ração ficaram paraplégicos, tiveram dificuldade respiratória, tiveram dificuldade de locomoção. E o que que eles tinham em comum? Eles estavam comendo a mesma marca de ração. E qual é a marca da ração? É a ração no traque, é a empresa no traque. Daqui a pouco eu vou te falar qual a ração específica deles que tá originando esse problema e vou te mostrar todas as rações que eles produzem. E o que que a empresa falou? Num primeiro momento, a empresa amparou, pegou os gatos, levou na clínica, custeou todo o tratamento. Então ela deu todo o tratamento necessário. O segundo ponto foi, eles recolheram o lote. Qual lote, professor? O lote 00026, fabricado em 15 de 1 de 2024. Eles também foram analisar algumas amostras desse lote. E eles não encontraram nada, nenhuma contaminação. Dá uma olhadinha na nota. Lê com calma, porque é importante, que depois eu vou voltar para te explicar cada ponto dela. Olha... A nota, como tu viu, falou tudo que eu já te falei, as medidas que a empresa tomou. E ela também disse que enviou a amostra desse produto para vários estados brasileiros. E ela também está inspecionando todo o processo da fábrica. Ainda falta vir alguns outros testes, porque como tu viu na nota, foi enviado para outros estados da federação. E em breve eu vou te manter informado. E qual é a ração, professor? Segundo a matéria dessa reportagem aqui, é essa ração que tu está vendo, com esse lote que tu está vendo também. Mas a empresa Nutrac fabrica várias e várias marcas de rações, que não tem nada a ver, que não está causando nenhum problema, que não está sob suspeita. Eu vou te mostrar apenas para te ter conhecimento. Olha... E aí, professor? É seguro dar essa marca de ração ou não? Família, é muito cedo ainda a gente falar alguma coisa. Eu, como ajo sempre com cautela, hoje eu não daria essa ração que está sob suspeita. Por quê? Porque a gente tem que se prevenir. Então, família, compartilha, deixa o like e te escreve. Esse vídeo é de utilidade pública, é importante tu compartilhar. E eu vou ficando aqui com o quê? Com muito cachorro, cachorro, cachorro. Para continuar fazendo conteúdo, trazendo rações, o canal depende de contribuições. A chave pix do canal é ensinadog.com. Você pode ajudar, mas só se você quiser. Muito obrigada por ver o vídeo até o final.